Onde está o colorido da vida? A natureza não economiza tinta, seja qual for a cor preferida. Estamos na Colômbia, país sete vezes menor que o Brasil, com a maior diversidade de aves do mundo. No ranking da Bird Life List, um dos mais respeitados, o Peru é o terceiro país com mais espécies de aves. O Brasil vem em segundo e a Colômbia voa no topo da lista. 1.924 espécies identificadas. Não é à toa que a Colômbia é a morada das aves. A geografia do país criou ambientes climatizados, ideais para o desenvolvimento de aves e plantas diferentes. Um condomínio da diversidade, com além de céus naturais, que aqui na Colômbia passam dos 4.500 metros de altitude. Nessa escalada, a primeira parada é a 1.800 metros de altitude. Percorremos uma trilha na mata, dentro de fazendas. Somos guiados pelo sonda ao gazar na floresta. E, enfim, ele para diante das lentes. É o galo da Serra Andina, espécie que vive ao norte das cordilheiras, em países como Colômbia, Peru e Venezuela. É parente do nosso galo da Serra Amazônica, encontrado no norte do Brasil. Apesar do charminho para aparecer, discreto o galo andino não é. A crista é tão grande que esconde o bico. No edifício Cordilheira dos Andes, subimos mais um andar. Agora estamos a 2.000 metros de altitude, na chamada Floresta de Nuvem. E no alto da montanha está um paraíso das aves. O terapeuta Raul Nieto é dono de uma fazenda em plena Cordilheira dos Andes. Há 10 anos cortou uma garrafa pet e fez uma floreira. Foi o suficiente para uma invasão de beija-flores. Resolveu então ampliar o refeitório das aves e encheu a propriedade de bebedouros. Se amontonavam, peleavam. Então a ideia era como distanciá-los um pouquinho. As aves brigavam, se amontoavam. A ideia era distanciar um pouco os beija-flores para que tivessem seu próprio espaço para se alimentar. Não imaginei que hoje em dia ficaria assim com 60 bebedouros. Gasto 200 litros de água por dia e mais. 600 litros de água, 600 quilos de açúcar por mês. 600 quilos? 600 quilos de açúcar mensuales. Dizem que gastam 600 quilos de açúcar por mês para manter os comedores. Sim. Muito açúcar, hein? Muito açúcar. Seu Raul também passou a colocar frutas para as aves, principalmente bananas. Pelas contas dele, mais de 200 por dia. Se a receita dos ingredientes é exagerada, não há dúvida sobre a fartura de aves. Mais de 250 espécies identificadas. Um desfile de cores que nunca saem de moda. Nesse mundo fashion, algumas espécies se destacam com uma única cor. Como o tangará de verão. Jamais vai passar despercebido. A saída dourada também chama a atenção de longe com o traje amarelo. As tatuagens em preto dão o contraste no visual, exibido em detalhes na passarela. O modelito da saída de asa azul da montanha mistura amarelo, azul e preto. Ela tem 18 centímetros de tamanho e pode voar com outras espécies em busca de alimento ou para matar a sede. Esta saída veste cores que incendeiam o vídeo. Com tons quentes, a pepira asa de fogo não poderia ter outro nome. Pintam os tons do tangará coroado. Mas quem merece a coroa de rei das cores é outro bicho. Tente contar quantas. O tangará multicolorido é chamado de troféu pelos observadores. Só vive nessa região da Colômbia, entre 900 e 2 mil metros de altitude. É uma obra-prima da artista mãe natureza. A fêmea dessa espécie tem menos tonalidades. Mas ainda assim não perde a pompa. O saí verde também vive no Brasil. Só tem esse nome por conta da esposa. Essa sim tem a cor que faz jus ao nome. Na altitude, os bosques têm mais verde. Com pinceladas de azul. São os araçaris, parentes dos tucanos. Esse aí tentou se esconder da câmera. Só porque é celebridade. Fugiu dos paparazzi. Mas na volta, não escapou das nossas leites. Esse artista da natureza inspirou o personagem Angry Bird nos desenhos animados. Alguma dúvida? Ele devora a refeição. Se empanturra. Falta bico pra tanto apetite. Agora a passarela tem traje de gala. O silfo de cauda longa parece desfilar de fraco. Com tons azuis e verdes. São 10 centímetros só de cauda. Mais esportivo é o rabo de raquete. Beija-flor com uma cauda inconfundível. E com um adereço curioso. Putinas brancas desfiadas. Pra estilista nenhuma botar defeito. Acredite, quem beija aqui é o seu Raul. Há uma conexão. E na minha forma de ver, depois de tantos anos com as aves, é uma conexão energética. Uma conexão para privilegiados. Capazes de perceber os encantos dessa aquarela viva, chamada natureza. A 4 mil metros de altitude, aterrissamos em outro planeta. A 4 mil metros de altitude, aterrissamos em outro planeta. Numa região de vulcões, águas termais e montanhas, com uma vegetação diferente. A floresta de Páramo. Essas plantas são os frailerrones. Lembra uma bromélia, mas é da família do girassol. De aspecto rústico, mas com uma florada irresistível para as aves da altitude. Estamos na cordilheira central dos Andes colombianos. Em áreas de pouca chuva e temperaturas abaixo de zero no inverno. Nós estamos dentro de um parque nacional, o Los Nevados. Uma área protegida de 580 quilômetros quadrados, que passa por 10 cidades da cordilheira. É um lugar muito visitado pelos turistas, porque é uma região vulcânica. Ali ao fundo está o Del Ruiz, um vulcão em atividade. Solta cinza e fumaça o tempo todo. Por isso, essa é uma área em alerta. A qualquer momento, a natureza pode revelar a força que vem das profundezas da terra. A chaminé, com mais de 5.300 metros, explodiu pela última vez em 1985. A lava derreteu o gelo ao redor do vulcão e mais de 23 mil pessoas morreram atingidas pela inundação, naquela que ficou conhecida como a tragédia de Armeiro. O diretor do parque diz que o vulcão está sendo monitorado. Tem um sistema de sensores que verifica 24 horas por dia como ele está se comportando. Quando há algum tipo de atividade diferente, em seguida isso é reportado para as nossas estações. No momento em que o alerta está amarelo, tudo bem. Mas se derem o alerta laranja, temos que evacuar a região imediatamente. O parque tem outros vulcões e picos nevados, além de lagos e a vegetação de arbustos. Morada dos beija-flores que alcançam as maiores altitudes do mundo. Nos bosques de Romeiros e Fraile Rones, buscamos um em especial. Logo, as belezas da altitude aparecem. O vento aumenta, carregado de névoa. Será que a nossa busca chegou ao fim? Que nada! No branco da paisagem, o beija-flor dá o ar da graça. E que graça! O topete inspirou o nome. Buff e crista de capacete. Nome meio grosseiro para um colibri tão delicado e elegante. A barbicha roxa é estilosa. Ele adora as flores de rumeiro. Faz malabarismo enquanto desfruta o néctar. Ajuda a polinizar a floresta de páramo. Um detalhe que chama a atenção é o tamanho do bico. Bem diferente se comparado à maioria dos parentes. É minúsculo. Tem menos de um centímetro. É o beija-flor com um dos menores bicos do mundo. Eu acho que é uma adaptação às flores do páramo. Acredito que o bico é uma adaptação às florestas de páramo. Serve para as flores de rumeiro, frelerones, plantas de uma família de flores pequenas. E o bico é suficiente para sugar o néctar dessas flores. Então o bico é suficiente para alcançar o néctar nessas flores. A família do Buff tem quatro espécies. Mas essa é a menor e mais rara. Voa até 4.800 metros de altitude. Enfrenta o ar rarefeito e o frio fazendo biquinho. Mas esbanjando carisma. Eles enfrentam a falta de oxigênio e condições de temperatura extremas. Aqui podemos ter 13 graus de temperatura durante o dia e à noite 3 graus negativos. Então é um animal muito resistente. Nessa região dos Andes, a exuberância da vida exibe contrastes. Depois do beija-flor com um dos menores bicos, vamos em busca da espécie que é exatamente o oposto. A ave que tem o maior bico em relação ao corpo. Nesse jardim no alto da montanha, nossas chances aumentam. Os bebedouros são atrativos para esses seres. Minúsculos e com uma beleza tão grandiosa. Cores e tamanhos variados. A asa de safira grande tem 15 centímetros. É um dos maiores beija-flores do mundo. Ajeita as penas coloridas em azul e verde. De repente... Um bicho exótico chama a atenção. Justamente quem estávamos esperando. Tem 8 centímetros de tamanho. E 10 só de bico. Outras espécies usam essa parte do corpo para se coçar e ajeitar as penas. Mas para o nosso amigo aí, o bico vai além do alcance. O beija-flor, bico de espada, é uma das maiores atrações do Parque Los Nevaros. É lá que estão as flores que o bicudo gosta de beijar. Existem algumas flores nesse bosque de páramo e alto andino, como as flores de maracujá e outras que têm o talo comprido. E só esse tipo de colibri consegue polinizar. Não importa o tamanho do bico, as formas ou a cor de quem vive no edifício cordilheiro. A harmonia está exatamente na diferença. Às vezes tão difícil de ser aceita pelo homem. Mas fundamental para a diversidade da vida. Não importa o tamanho do bico, as formas ou a cor de quem vive no edifício. Não importa o tamanho do bico, as formas ou a cor de quem vive no edifício.